Não precisa fazer muito silêncio, o que vai? Pessoal, sistema trifásico de unidade Danfoss, aqui é aquela caixinha que tem lá na lateral, aquela caixinha branca. Ela já tem um esquema elétrico montado, mas para quem não conhece, não tem habilidade de ficar lendo um esquema elétrico, então vou ensinar para vocês aqui, o primeiro vídeo vai ser de sistema trifásico, o segundo vídeo vai ser sistema monofásico, que eu vou fazer para vocês. É muito simples essa ligação, mas tem muitas pessoas que têm dificuldade, principalmente quando pegam um comando bem fuçado, aí fica um pouco complicado. Então nós temos aqui dentro da caixinha de comando, temos oito conectores, oito borneirinhos aqui, na unidade condensadora nós temos um pressostato de alta, de baixa, e um pressostato de alta, cebolinha. Temos o compressor e a resistência do cárter do compressor, eu coloquei na lateral aqui, porque daqui a pouco vocês vão ver. Lembrando que essa resistência é acoplada dentro do corpo do compressor. Então ok, para iniciar tudo, de onde vem essa primeira fase, essa energia de onde vem? Então a energia, eu poderia pegar tanto do sistema trifásico, aqui direto, ou ela vem diretamente lá do relé falta de fase, lá dentro da unidade, lá embaixo. Então suponhamos que ela sai do 15, lá do controlador, ok? Sai lá da saída do compressor, passou pelo relé falta de fase e está vindo aqui. Então, essa energia vindo aqui, então nós temos agora um fase. Então esse fase vem lá do controlador. Existem algumas maneiras diferentes de fazer essa ligação, mas essa é a primeira ligação. Então o fase está passando pelo relé falta de fase lá embaixo e veio para a unidade, ok? Então olha só, então esse fase, ele vai entrar no 8 aqui em cima, ele vai entrar esse fase no 8 aqui em cima, certo? O 8 já está alimentado. Então o 8 aqui embaixo, na parte de baixo, ele vai sair, primeira coisa que ele vai fazer, ele vai sair e vai entrar aqui no pré-sostato, do lado direito, ok? Então, ele vai sair aqui deste lado da esquerda, deste lado da esquerda, e vai voltar no 7 embaixo, do 7 aqui em cima, ele vai sair do 7 aqui em cima e vai no pré-sostato de alta. Ele trabalha em série. Então aqui vai fazer o fechamento, que já é fechado, lembrando, pré-sostato de alta sempre tem que dar continuidade, se não deu continuidade, ele está estragado, certo? Ou está aberto. Vamos lá. Daqui do pré-sostato, ele vai voltar no 6, certo? E do 6 aqui, ele vai voltar lá para dentro, no A1 da contatora. Então, ele vai no 6 aqui dentro, ele vai voltar no A1 da contatora, porque o A2 já está no neutro. Tranquilo até aqui? De boa. E agora? Ficou desse jeito aqui. Então, da contatora, vou colocar aqui de vermelho, da contatora vai voltar a três fios, vai subir três fios para a unidade condensadora. E esses três fios vai vir aqui, que vai ramificar para o 5, para o 4 e para o 3, que vai ser RST. Do RST, ele vai ser ligado direto para o compressor. R S T. Na realidade, era o contrário, vamos colocar bonitinho, R S T. Então, o nosso compressor já está alimentado. Recapitulando, a fase vai entrar no 8, passar pelo pressostato, do pressostato, ela volta no 7 embaixo, do 7 em cima, ela vai para o pressostato de alta, volta para o 6 embaixo. Volta lá para o A1, lá dentro do quadro de comando, lá embaixo, acionando a contatora trifásica, que já vai mandar a fase para o 3, 4 e 5, acionando o compressor. Tranquilo? De boa? Só que lembra, que aqui eu não coloquei, porque é uma coisa mais sim, mas lembra que tem um motor ventilador também aqui, e nós temos a resistência do cárter. Ambas são monofásicas. Ambas são monofásicas. Então, neste caso, nós temos um neutro aqui já dentro da unidade, porque precisa, é o ventilador precisa de um neutro. E também, a resistência do cárter também precisa de um neutro. Então, neste caso, olha só o que eu vou fazer. Neste caso, a resistência do cárter, basicamente, quase nenhum técnico liga ela. Mas a resistência do cárter, ela serve para quê? Para aquecer o óleo do compressor, mantendo ele sempre quente, principalmente com unidade congelada. Cara, não sou eu, é a Danfos que recomenda sempre deixar a resistência ligada. Então, do 3 aqui, por exemplo, eu posso pegar qualquer fase dessa aqui, mas seria interessante eu pegar uma fase direta, uma fase que mantém ela sempre acionada, ligada, direto. Ok? Seria bem mais interessante, porque o óleo sempre permaneceria sendo aquecido. Mas tudo bem, vamos pegar aqui do 3 aqui, poderíamos puxar uma fase direta, direto para baixo, né? Ou poderia pegar essa entrada aqui, mas também a mesma coisa seria o controlador que iria acionar. Então, do 3 aqui, eu poderia puxar um jumper de um fase para o 2, e pegaria o neutro e ligaria no 1. Então, eu já teria o fase neutro da resistência do cárter. Essa é uma ligação de um compressor trifásico. Certo? Ela é bem simples, ela não tem muito o que ver, assim. Aqui é bem simples também fazer uma identificação de defeito. Pega um alicate, um pouquinho por gentileza aí atrás. Então, para eu fazer os testes, eu preciso ir lá nos próprios componentes para fazer o teste de pré-sostatos? Não, não precisa. Então, você vai desenergizar essa máquina, vai desligar, desligar o disjuntor, desligar geral. Vamos usar a unidade de resistência. Está me parando. Então, beleza. Tem um pré-sostato, eu quero testar ambos. Eu não preciso furar os fios aqui. Não, pessoal. Já basta eu abrir a caixinha. Olha só. Eu quero testar o pré-sostato de baixa. Então, eu vou colocar aqui na continuidade, no bip, aqui no 8 e vou colocar aqui no 7. Se bipou, significa que o pré-sostato está ativado. Ok? Eu quero testar o pré-sostato de alta separado. Então, eu coloco no 7 e coloco qualquer ponto no 6. Então, ele tem que bipar, porque ele dá continuidade. Ok? Eu quero testar em geral, basta eu colocar na entrada no 8 e no 6. Então, eu já testei todos em série, que ele então significa que ele está ok. Para que eu estou testando dessa forma? Exemplo, a unidade não está acionando, não está ligando o compressor. O compressor não está ativando, hora nenhuma, momento algum. eu verifiquei o controlador, por exemplo, é um TC900, eu vi que nos 15 está saindo fase. Então, eu coloquei lá no neutro e no ponteiro 15. Está saindo fase? Ok. Vou lá no relé falta de fase, não é isso? E vou ver, vou colocar lá no neutro e vou colocar nos pontos A e B para saber se está saindo energia do ponto A para o ponto B. Coloca o alicate de perímetro aqui na escala 750, coloco qualquer neutro e vou colocar ponto A, ponto B. Se tiver a luzinha verde acesa e sai energia do ponto A, ponto B, significa que já não é relé falta de fase. Então, neste caso, vamos verificar o sistema de segurança de pressão. Então, aqui, cheguei aqui, vou abrir a caixinha de comando, coloquei, eu quero primeiramente testar o pressostato de baixo. Eu poderia testar direto? Poderia, mas eu quero testar individual. Coloquei no 8 e no 7, pressostato de baixa. Coloquei no 7 e no 6, pressostato de alta. Quero testar geral para saber se tem algum fio rompido entre eles, qualquer coisa. Do 8 para o 6. Beleza. Aqui eu já matei a charada aqui. Se estiver faltando gás, aqui vai estar aberto, né? O sistema aqui vai estar aberto. Então, quando tem pressão, a pressão da regulagem que vocês aprenderam, ela vai dar continuidade daqui para cá. Quando ela desativa por falta de pressão ou por parada por recolhimento, ela faz isso aqui. Então, se a pressão elevou, ativou o pressostato, ele vai abrir e vai passar para esse ponto. Já o cebolinha tem que dar continuidade. Se o cebolinha estiver aberto, rompido, aqui o filamento dele, pode ser alta pressão, pode estar com alta pressão, devido que o motor ventilador parado ou girando devagar, sujeira no condensador. Sim, sujeira no condensador muito sujo, elevou a pressão, que não teve troca de calor, desativou ele. Pode ser filtro entupido. Isso mesmo, filtro entupido, como não está passando fluido, a pressão aumenta, desativando. Eu falei para vocês daqui a pouco, antes, pode ser sujeira, sujeira lá na solenoide, na entrada da solenoide. Sim, pode ser sujeira, já me pegou isso aí também. Pode ser peneira da válvula de expansão entupida. Olha só o que tem a ver uma peneira da válvula de expansão fazer esse problema, porque ela está entupida, então não está indo fluido, vai comprimir muito no condensador, fazendo que ela desative. Pode ser peneira da válvula de sucção entupida, do compressor. Sim, não está retornando para o compressor, está comprimindo o compressor. Entendeu? Então, esses fatores fazem esse defeito também. E o compressor trifásico também, é bem fácil, está testando por quê? Como ele é direto, cara, tem que dar partida. Se ele lencou, e basicamente, todo compressor trifásico, dando curto, tentou ligar, o contator vai desarmar, e o disjuntor vai cair. É bem fácil identificar. O problema maior, que eu vou ensinar vocês na prática aqui, eu também vou estar lançando um vídeo, para fazer o teste de pressão do compressor. Ok? Beleza? Vamos para o próximo passo, que é a energia monofásica. que é a energia monofásica. E a energia monofásica.